E os golpes usando o celular e a internet aumentaram muito durante a pandemia. Na região oeste, golpistas estão se passando por agentes da vigilância sanitária para clonar telefones. A correria no balcão da pizzaria impediu que a Luana desconfiasse que aquela ligação poderia se tratar de um golpe. Eles ligaram dizendo que eram da vigilância sanitária e tinham recebido três denúncias contra o combate ao coronavírus, que nós não estávamos cumprindo com algumas medidas sanitárias. No final ele disse assim, posso considerar falsas essas denúncias. Eu falei que sim. Aí ele pediu um número móvel para enviar um número de protocolo. No que chegou o SMS, ele falou, confirma o código para mim. No que eu confirmei, ele clonou o nosso WhatsApp. Com o número clonado e o acesso livre à lista de contatos, os golpistas, na tentativa de enganar mais gente, começaram a mandar mensagens para todos os clientes, com ofertas e descontos imperdíveis. Assim que perceberam que tinham sido vítimas de um golpista, eles tentaram avisar os clientes pelas redes sociais e por telefone. Mas os criminosos foram mais rápidos e, de acordo com a gerente, pelo menos quatro clientes também caíram no golpe. Gostaria de informar a todos que as ações da vigilância sanitária são realizadas principalmente em situações de denúncias. A gente não entra em contato com as empresas previamente. Vai uma equipe no local para averiguar a situação denunciada. A polícia civil alerta que vem aumentando muito o número de denúncias relacionadas a crimes usando aplicativos de celular e a internet. Sempre desconfiar quando for pagar algum boleto ou for transferir algum valor. Se for por WhatsApp, por exemplo, sempre perguntar, ligar para a pessoa, esse número mesmo, foi você que solicitou esse valor para mim? E também o código de verificação do WhatsApp é nunca fornecer para ninguém. Isso é o mais importante e a maioria dos golpes é por conta disso. E um carro desgovernado invadiu o escritório.